Quatro vítimas das chuvas no litoral norte foram enterradas aqui na capital paulista. Quem traz mais detalhes pra gente é o Marcelo Casagrande. Marcelo? Olha só, Fernando, duas dessas vítimas eram irmãs. Elas estavam no litoral pra conhecer o mar. Era o sonho de conhecer o mar e realizaram agora no litoral norte. Mas, infelizmente, acabaram aí tendo a vida levada por essa grande tragédia. As outras duas pessoas eram pai e filho, Ronei Olivares e Cristiano Olivares. As quatro pessoas foram enterradas no cemitério da Vila Formosa, na zona leste da capital paulista, como a gente tá vendo nas imagens. Enterros rápidos, mas marcados por muita emoção, um sentimento, claro, de muita tristeza, como não poderia ser diferente. Até o momento, Fernando, 38 corpos foram identificados e já liberados para o enterro. Desses 38, 13 são corpos de homens, 12 de mulheres e 13 de crianças. A gente viu na reportagem do Luciano Teixeira, 50 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Quase 3.500 delas agora moradores da cidade tiveram que deixar as suas casas, até porque a situação ainda é bastante delicada e bastante complicada. A expectativa do governo do estado é, claro, identificar o restante dos corpos. E os trabalhos de resgate continuam e um novo boletim atualizando os números da grande tragédia no Litoral Norte deve ser divulgado na manhã desta sexta-feira. Fernando. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado.